Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, agradeço, é claro, a você e a todos que acompanham aqui o canal e fazem-me sempre crescer. Agradecimentos também, em especial, a Headstone, que me forneceu toda a linha de bicicletas pra fazer a apresentação pra vocês. Hoje, então, eu vou começar com a série Lizard, que é a série top de linha deles atualmente, na qual essa unidade aqui será a minha bike companheira de uso, que eu vou usar, vou fazer feedbacks também pra vocês. De início eu posso falar que é uma bike excelentemente montada, é muito confortável, bem ágil, né, então pra quem tá buscando uma bike legal. E o que ela vende em especial nesse caso? Você tem um quadro em alumínio 6061 com solda lisa, ou seja, não tem marca de solda em nenhum ponto, seja na caixa de direção, seja no canote ou no movimento central. A caixa de direção em especial, ela é tapered, ou cônica, como comum conhecido. E aí nós temos a conjuntura Shimano de 27 velocidades, sendo o câmbio traseiro alívio, os trocadores alívio, pé de vela Shimano MT300 integrado. Esse pé de vela, ele pertence à série Shimano de 9 velocidades, ou seja, ele é um pé de vela rebitado, tá, integrado. Então isso daqui vai ser muito comum você ver nas bikes no mercado hoje. E aí nós temos o K7 Shimano padrão 1134, que é padrão do modelo. Aí nós temos a suspensão redstone. A suspensão redstone, basicamente, é uma suspensão feita pela Santur, tá, apenas adesivada como redstone. O modelo possui ajuste de trava de mola de um lado, que é uma suspensão de mola, com trava do outro lado no guidão. Nós temos também, na parte superior, os freios Shimano MT200 hidráulicos, que já são muito conhecidos, já foi até apresentado aqui no canal. Nós estamos utilizando também um pneu Kenda 29 2.1, padrão do modelo, que é um pneu com uma boa rodagem, uma ótima aderência na cidade, rodou bem nesses primeiros quilômetros que eu fiz. E aí nós temos também as rodas redstone. A roda redstone, basicamente, é uma roda, um aro feito pela Vezan, tá, e os cubos Shimano TX505. As garantias, as garantias da redstone são um ano no quadro, contra defeito de fabricação, e na parte de composição e suspensão, pneus e rodas, são 90 dias. O peso do produto é de 15 quilos no tamanho 17. Ela tem o tamanho 15 à disposição, ou o tamanho 19. Este modelo, infelizmente, não dispõe de tamanho 21. E dispõe de uma cor extra, que é o tom azul, que eu já apresentei no passado, a fotografia feita na feira. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês a imagem da tonalidade azul. Aqui, por sinal, está disponível a pronta entrega para quem quiser no tamanho 17. Tamanho 19 ou 15, sob encomenda a redstone, com envio para todo o Brasil. E uma vantagem, o primeiro lote que eu tenho aqui, das bikes, estarão com frete isento para todo o Brasil. Então, para quem estiver interessado, Max, gostei da bike, quero fazer o pedido. É só mencionar, a gente faz o pedido. Se eu não tiver, a gente faz a encomenda. Recebo, confiro e envio para você. Caso a bike esteja no estoque à pronta entrega, envio imediato, sem custo algum. Dúvidas ou qualquer má informação, não deixe de comentar aqui no vídeo, deixe o seu feedback e, é claro, compartilhe com seus amigos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.